Pedro, eu separei alguns pontos do inquérito aqui para a gente começar e para começar do começo. O documento fala em tentativa de golpe, isso aspas para o documento, está com a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tem cinco presos até agora, mas um chama mais a atenção, que é o general da reserva, como já dissemos aqui, que tinha o segundo cargo mais importante da Secretaria-Geral da Presidência no governo Bolsonaro e que hoje é assessor no gabinete do deputado Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro. De onde isso saiu? Do celular do Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do Bolsonaro, que assinou uma delação premiada. O documento também mostra que esse monitoramento começou depois de uma reunião na casa do general Braga Neto, monitoramento no caso dessas pessoas envolvidas, da agenda do Alexandre de Moraes, todo esse acompanhamento da agenda do ministro, em novembro de 2022, e que a partir daí começou uma discussão, inclusive sobre gastos das ações golpistas, tudo isso depois dessa reunião. Mário Fernandes, segundo o inquérito, participou da reunião, das conversas e também elaborou um plano que ele chamou de Punhal Verde Amarelo, que tinha como objetivo executar o ministro Alexandre de Moraes e os candidatos eleitos Lula e Geraldo Alckmin. Claro que ainda vai ter quem queira negar que isso aconteceu, mas está cada vez mais claro que o Brasil passou muito, muito perto de mais um golpe de Estado e, dessa vez, com uma característica bem específica. Eu quero começar com história. No dia 15 de novembro de 1889, a gente sofreu o primeiro golpe militar. O Marechal de Odoro da Fonseca, esse termo Marechal, esse cargo, ele não existe mais no Exército Brasileiro, a não ser que a gente venha participar de uma guerra, mas é como se fosse um general cinco estrelas. Acima do general quatro estrelas, que hoje é o cargo máximo do Exército, existe o cargo de Marechal. É um general cinco estrelas, o cargo máximo que você podia chegar ao Exército Brasileiro. Quando eu nasci, ainda existiam alguns Marechais velhinhos, mortos, que estavam vivos, eles todos já morreram. Bem, o que o Diodoro da Fonseca fez? As pessoas pensam muito, ah, ele expulsou o Imperador. Não, ele não expulsou o Imperador. Ele deu ordens de prisão ao Visconde do Ouro Preto. O Brasil era uma monarquia constitucional. Quem cuidava do poder executivo era o Visconde do Ouro Preto, que havia sido eleito numa eleição. Ele era deputado federal, o equivalente hoje a deputado federal. Foi escolhido pelo Congresso Nacional para se tornar o primeiro-ministro do Brasil. E ele recebeu, naquele dia, ordens de prisão do Marechal Diodoro da Fonseca. Em 1891, já presidente da República, olha, menos de dois anos completados da República, Diodoro mandou fechar o Congresso Nacional. Deu ordens de fechar o Congresso Nacional, por quê? Porque o Congresso se opunha a alguns desejos dele. Ele não conseguiu, com o fechamento do Exército, do Congresso, perdão, estabilizar o governo. E nessa, os outros generais, os outros marechais fizeram uma reunião e pediram gentilmente ao Diodoro que renunciasse para que o Marechal Floriano da Fonseca assumisse a presidência da República. Menos de dois anos da República, dois golpes militares. Em 1930, os generais Mena Barreto e Tarso Fragoso, são ruas aqui em Botafogo, os dois entraram armados dentro do gabinete do presidente Washington Luiz. Um deles, a gente não sabe, provavelmente era o Tarso Fragoso. Estava com arma em punha, eles estavam com almirantes também. E esses três oficiais, esses três generais e esse almirante, deram ordens de prisão ao presidente Washington Luiz. Getúlio Vargas estava em São Paulo ainda. Eles estavam vendo que uma revolução estava em curso. Então, eles decidiram dar um golpe militar para já receber o Getúlio na presidência. Em 1937, o general Aurico Gaspar Dutra e o general Pedro de Guas Monteiro deram um novo golpe militar. Dessa vez, como é que foi o golpe em 1937? O Congresso estava forçando a barra para que se realizasse, em 1938, uma eleição direta à presidência da República, como exigia a Constituição de 1934, essa Revolução de 1930, que começou com o golpe de Estado, não com a Revolução, impôs essa Constituição em 1934, estaria a Guerra Paulista de 1932 e tal, convocou-se uma Assembleia Constituinte, fez-se uma Constituição, que era uma boa Constituição. E ela marcava a Getúlio, bacana, derrubamos a Primeira República, mas em 1938 tem eleição para o presidente. Senão, o que é? Você vai ficar de ditador para sempre? Esses dois generais, o Dutra e o Guas Monteiro, deram ordens para que se fechasse o Congresso Nacional. E assim, a partir de 1938, não houve eleição, se instaurou uma nova Constituição imposta, que é a polaca, e começou a ditadura do Estado Novo, que, olha, torturou tanto e de forma tão bárbara quanto a ditadura militar de 1964. Em 1945, o Estado Novo já estava decadente. Como o Estado Novo já estava decadente e começava uma conversa sobre democracia na sociedade brasileira, o Dutra volta, vai, ele não precisou estar armado, vai ao gabinete do Getúlio com uma carta de renúncia e diz, olha, o comando do Exército pede que o senhor assine essa carta. E assim, derrubou-se, através de mais um golpe militar, um presidente da República. Não havia sido eleito, mas era o presidente da República. Porque os generais decidiram, Getúlio estava fora. Convocou-se a eleições. Quem eram os dois candidatos à presidência da República? O general Eurico Gaspar Dutra e o brigadeiro Eduardo Gomes. Ou seja, não foi oferecida à sociedade brasileira um candidato civil à presidência da República. A sociedade podia escolher, numa eleição, desde que fosse ou um brigadeiro ou um general. Em 1964, foi o general Olímpio Morão Filho que começou o processo, botando tanques na rua no dia 31 de março de 1964, começou o processo de golpe de Estado, que é aquilo que a gente chama de golpe militar de 1964. O Morão Filho não era um... Ele era um general de divisão, ele não era um general de Exército. Você tem o general de brigada, o general de divisão, o general de Exército. Duas estrelas, três estrelas, quatro estrelas. O Morão Filho era um general de duas estrelas. Mas ele antecipou um movimento que já estava sendo combinado com vários oficiais generais e levou o golpe que botou na presidência da República o general Castelo Branco. Em 1968, aquela Constituição que já tinha sido pesadamente manipulada pelos militares, foi, enfim, derrubada com mais um golpe de Estado, que é o ato institucional de número 5, que foi decidido, em essência, pelo general-presidente, que era o Costa e Silva. O ponto que eu estou fazendo desse longo histórico aqui, Luísa, é que tem uma hora que a gente tem que parar com essa palhaçada de general achar, de vez em quando, o que pode bater na porta do gabinete... Aliás, nem bater, se a gente entrar no gabinete de presidente da República e falar agora o senhor está fora e nós que vamos assumir. Porque eu quero, né? É uma coisa assim, a gente quer. Hoje é um dia histórico. Depois de uma longa história que começa em 1889, de generais botando presidentes da República na cadeia, hoje a gente tem um momento em que um general vai para a cadeia porque quis impedir que um presidente da República eleito tomasse posse no cargo que a sociedade brasileira decidiu que ele era de direito. Eu te confesso que isso mexeu... Eu acho que ele é, vejam, um general de brigada. E o fato de ele ser um general de brigada em reserva quer dizer que, quando ele estava na ativa, ele chegou a coronel e passou a reserva como... Ele jamais trabalhou na ativa como general. Ele era coronel. Quando você vai para a reserva, quando você se aposenta como militar, você automaticamente sobe um cargo para receber a sua pensão, a sua aposentadoria no cargo seguinte. A gente não precisa entrar no mérito de se isso vale ou não vale. Mas o fato é que... Temos um general na cadeia pela primeira vez na história da República Brasileira por tentativa de golpe de Estado. E não vai parar aí. Tanguí, você é um cara de Inter, mas você mora no Brasil, você é brasileiro. E aí? E aí que você contou essa longa história, e a história está perfeita, muito bem cadeada, é isso mesmo. Mas eu não consigo duvidar que, ao longo dessa história inteira, a gente tenha tido vários momentos em que os generais pensaram em dar o golpe violento. A história toda que você está contando, na verdade, é que os golpes não são violentos. Os golpes, normalmente, eles são batendo a porta, abrem passagem, prendem o presidente, fecham o Congresso. Mas, ao longo desse período, a gente teve muitos integrantes muito violentos. Arragação. Pois é. E, ao longo desse período, sempre havia mais conversada, que é a cara do Brasil, aliás, uma via mais... Vamos tentar uma outra solução, uma solução que não envolva sangue e tudo. Ela sempre prevaleceu. Bom ou ruim, enfim, a gente pode abrir essa discussão. Mas o fato é que a gente viu agora, mais uma vez, uma tentativa, um plano de golpe violento. Agora envolvia o assassinato do presidente, do vice e do Alexandre de Moraes. Então, era algo que superava um pouco aquilo que a gente está acostumado a ver no Brasil. Mas eu quero ressaltar, eu não consigo acreditar que o Exército Brasileiro não tenha planejado várias e várias e várias vezes planos assim e que não foram à frente. E que agora, ainda bem, mais uma vez, não foi à frente. A diferença é que agora deu prisão. É, eu ia dizer isso, né? Que também não foram investigados a ponto de chegar até esse planejamento, que fica muito claro nesse inquérito da Polícia Federal, a que a gente teve acesso hoje com essas prisões. Está tudo muito bem documentado, são mensagens que estavam ali no celular do Mauro Cid, que assinou um acordo de delação premiada, deletou essas mensagens. Então, esse acordo pode ser revisto, ele vai prestar um novo depoimento hoje à tarde. Mas a investigação conseguiu chegar até essa troca de mensagens que envolviam custeio dos atos golpistas, uma série de coisas. Mas vamos para São Paulo trazer a Flávia Tavares para a conversa? E aí, Flávia, o que você está achando dessa movimentação toda? Oi, gente, boa tarde. Boa tarde ao Tangui, nosso convidado, Pedro, Lu e todos que nos assistem. Ó, como eu não tenho, assim, essa capacidade do Pedro de nomear historicamente tantos envolvidos e tantos golpistas, eu vou me ater aos da atualidade, que já são bastante, né? E eu vou chamar a atenção para um ponto específico desse documento que foi divulgado hoje, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, com base no inquérito da Polícia Federal. Só vou fazer um complemento, Lu, ao que você disse. Essa decisão, ela inclui, sim, material encontrado no celular e no computador do Mauro Cid, mas também no celular do próprio Mário Fernandes, do general, tá? Porque ele já teve esse material apreendido na Operação Tempos Veritat de junho. E, como eu sou uma tarada por cronologia, o Pedro é tarado por história e eu por cronologia. No fim, a gente converge e conversa, né, Pedro? Eu quero chamar a atenção para essa cronologia aqui que eu vou apontar para vocês. No dia 5 de junho de 2022, foi aquela reunião que, no Ministério dos Ministros, de parte dos ministros, de alguns comandantes, generais do Exército, desculpa, com o almirante da Marinha, aquela reunião que foi revelada a partir da Operação Tempos Veritat em que o general Heleno, Augusto Heleno, e o Walter Braga Neto, então, diziam que as coisas tinham que ser feitas antes das eleições. E que, então, gente, a gente precisa se movimentar. E esse Mário Fernandes, o general, fala assim, mesmo que a gente tenha que deixar o país um pouco conturbado, vai ser importante a gente agir. Não sei se vocês se lembram dessa reunião. Muito bem, isso em junho de 2022, tá? Eles ainda tinham, inclusive, condições e tentaram, de tudo que é jeito, de ganhar a eleição, mas, mesmo assim, eles já estavam se preparando para um cenário em que eles perdessem. Pula para o dia 8, 14 de novembro, 12 de novembro, perdão, 12 de novembro, uma reunião na casa do Walter Braga Neto, tá? Que foi candidato a vice do Jair Bolsonaro, foi seu ministro. Nessa reunião, eles decidem, então, pelo inquérito da Polícia Federal, tudo isso estou falando com base no inquérito da Polícia, tá, gente? Não é na minha cabeça, não. Eles decidem, então, iniciar o monitoramento do Alexandre de Moraes e, aparentemente, sabe-se agora, do Lula e do Alckmin. Isso 12 de novembro. Aí, 14 de novembro, começa a operação de monitoramento e o Mário Fernandes começa, então, a anotar tudo, tá? Porque eles usam Signal, eles usam sistemas de criptografia do Exército e tal e vão lá e imprimem. Aí, tudo muito bem feito, pode invadir, pode invadir Uruguai, pode invadir o Brasil, que está fácil. Bom, aí, no dia 8 de dezembro, o Mário, que Mário? Mário Fernandes, general, vai lá no Palácio do Alvorada e, desculpa, gente, tem hora que a gente não resiste, né, a piada. Ele manda um áudio pro CID, depois de estar no Alvorada, pra quem não se lembra, nesse período, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, estava recolhido no Alvorada. Triste, deprimido, diziam seus interlocutores. Mal, né, por ter perdido e sem saber o que fazer. Os acampamentos golpistas já estavam por todo o país se espalhando. E o Mário Fernandes foi, no dia 8, e saiu de lá, depois de se reunir com o presidente Jair Bolsonaro, então presidente, mandou um áudio pro Mário do CID e falou assim, Então, o presidente aceitou o nosso assessoramento, tá? O Mário Fernandes manda um áudio, eu vou repetir isso, porque isso é muito importante. O Mário Fernandes manda um áudio pro Mário CID e diz, o Bolsonaro aceitou, o presidente aceitou o nosso assessoramento. E diz em seguida que já contou pro Lucão. Quem é Lucão? Lucão é um dos organizadores das manifestações golpistas do acampamento lá no QG do Exército. Gente, eu tô sendo detalhista assim, eu sequestrei aqui pra São Paulo pra ser detalhista assim, eu vou devolver pro Rio já já. Mas porque a relevância do que tá sendo revelado hoje, ela se dá na prisão do general Mário Fernandes, mas no que o material que foi pego com ele revela do comando dos atos golpistas e da tentativa de golpe. No dia seguinte que o Bolsonaro aceitou o assessoramento, segundo Mário Fernandes, é o dia que vai ao Alvorada o general Teófilo do Cotér, que então sinaliza, ó, eu topo dar o golpe, mas só se você, presidente, assinar a minuta. E a partir desse dia, começa então o que os militares ao redor do então presidente Jair Bolsonaro narram como a negociação pra minuta. O que vai dizer essa minuta? Que então o Jair Bolsonaro estaria ouvindo a pressão do agro. Gente, tudo isso tá descrito nas mensagens. O presidente está ouvindo a pressão do agro, dos deputados, tava com o assessoramento dos quides pretos pra decidir como montar essa minuta. E essa turma do Mário Fernandes, do Rafael, desse pessoal preso hoje, passa então a fazer a operação do que seria o golpe. Então, monitora Alexandre de Moraes, planeja envenenar Moraes, Lula e Alckmin, que já estavam eleitos. Nesse período de 12 de novembro a 24 de dezembro, porque eu vou estender, o inquérito fala até do dia 15, tá, gente? O dia 15 teria sido um dia em que iam prender e matar o Alexandre de Moraes e a operação não foi adiante. No dia 16, eles retomam o monitoramento, então eles não executam no dia 15, mas eles não desistem. No dia 16, o monitoramento segue. E no dia 24 de dezembro, foi o dia da bomba no aeroporto de Brasília. Gestado esse atentado no acampamento que o Mário Fernandes fazia a interlocução do Alvorada com esse acampamento. Essa cronologia mostra como todos os movimentos que poderiam parecer isolados ou planejados independentemente uns dos outros eram parte de um mesmo planejamento, que começou em junho de 2022, numa reunião em que Bolsonaro estava presente, general Heleno estava presente, general Walter Braganeto estava presente, general Mário Fernandes estava presente. O Mário Fernandes planejava, inclusive, que Braganeto e Heleno fossem os generais responsáveis pelo gabinete de crise pós-golpe. Quando a gente fala que é só o começo, né, Pedro? Eu vou devolver aí para vocês, mas assim, desculpa se eu me estendi, mas é porque esse documento de hoje, ele é, para mim, o que há de mais contundente na descrição do planejamento que vai da sala de Jair Bolsonaro à bomba no aeroporto, aos atos golpistas de 8 de janeiro, e a gente ainda está para ver o que mais. Tem muita coisa ainda para aparecer. Tchau, 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 tchau